Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chaca ali, eu vou mostrar aqui 3 dias de chuva Chuva é de noite Olha a situação da chaca Vou mostrar um pouco aqui para vocês A água de mar, pessoal, nunca te enchei d'água aqui Olha a garagem, como é que está d'água Olha Dá até para tabanadar, pessoal Olha aí Muita água aqui agora Depois de 3 dias de chuva, essa água não escorreu E está aqui dentro Choveu 10 dias de ontem Começou o meio-dia Choveu o dia quase todo ontem Aí choveu a noite, ontem Ontem para amanhecer ontem a noite todinha Choveu o dia todinho ontem E hoje choveu a noite todinha, ainda está chovendo Então olha a lagoa que está aqui Isso aqui é na garagem, galera Está vendo? Água demais Agora só que nunca tem mais d'água Só que para dentro da casa não choveu, não mudou não Está vendo? Vou montar o feijão aí A lagoa do jeitinho Agora essa parte aqui, como ele é mais baixa Ele é duro, a água não infiltra para baixo Aqui é um chão muito duro Que eu tirei muito material, pessoal Daqui eu tirei mais ou menos uns 70 centímetros Joguei para lá Então aqui ficou uma bordura Então não está dando para escorrer Só está uma lagoa aqui na garagem Olha aqui de trás também Aqui para a água descer A água está descendo a água por aqui Está vendo? No item da casa Ali está cheio Olha como é que está, pessoal Olha Aqui no oitão Lá de cima, pessoal Da casa, viu? É água que fosse Como ela não tinha para escorrer, pessoal Ficou aqui na parede Então ela juntou todinha aqui É água, pessoal Nunca vi água desse jeito, não Oitão da casa Olha aí, ó Vou para todo lado Nunca vi água desse jeito É só Deus, viu, pessoal Na causa Muita água Até abrir uma valer Para ver se ela desce Vou abrir aqui uma valer Para ela descer, pessoal Escorrer aqui Porque ela não está Tempo para ela sair Por isso que ela fica desse jeito Olha Está indo tudo em breve, pessoal Olha Desceu por aqui, ó Olha aqui como é que está a água Olha Na garagem Olha aqui para você vir Está vendo? Lá de dentro é tudo água Aqui no coisão Naqueles cantos baixos ali, ó Descer na garagem Aqui no coisão também Que é mais alto, pessoal Agora não ficou duro Que algo não infiltrou Olha aqui como está descendo água O que aconteceu aqui de novo, pessoal Virou uma pedra na mão Esse pedra na mão aqui Praticamente Estão tudo mortos, né A verdade é isso Cago esse Esse daqui também Terminou caindo também, ó A água está de rola aí, pessoal Esse daqui, ó Também já se foi Também vou até virar Você viu Olha Está cheio de uma mão, ó Ó Vamos aqui, pessoal Bota até para a vaca Ela come Ó Vamos lá, que bonito Mas está tudo doente, ó Olha a raiz dele Ó Depois eu corto ele todo, hein, pessoal Para virar estúmulo Está vendo, ó Então é desse jeito Outro grano aqui Que tem no caindo também, ó Está vendo Então aqui É só o prejuízo É só, pessoal Que eu já tinha plantado aqui Esses pés de pinho, ó Já no lugar do coisão Foi minha só Senão ia ficar aqui Toda descoberta Mas tem Uma carreira de pinho aqui Olha isso aqui Está tudo morto Praticamente Está vendo a raiz dele Lazeda Ó Está vendo a raiz dele Lazeda e planta Isso daí já era Aí depois eu vou pegar ele Vou pinique ele todo, hein, pessoal Para ele virar adubo Porque não planta Eu sei planta Ele não chato de mancha Mamão, ó Está aí, ó Isso aqui não é tudo Eu vou arrancar tudinho Virou o tal E virou isso dali Com mamão Olha Olha a tela onde chegou Olha o meu portão aqui Olha Olha Então aqui, pessoal Agora não escorreu todo Ainda está escorrendo, ó Virou foi brejo, né A única parte que não está Que não alagou aqui É essa parte aqui de cima Está vendo ela não está Sobrevivendo aí Os mamão Os mamão não caiu Os outros plantas estão sobrevivendo Mas ali essa parte de baixo É água para todo canto A macaxeira que eu plantei, pessoal Está nascendo Mesmo dentro d'água Mas com o gosto de fora Está nascendo, né Olha o que está bonito também, pessoal Esse pé de laranja Vamos mostrar aí no vídeo anterior Está vendo que com muita frua ainda, ó Mesmo coisando Mas ainda vem muita frua ainda, né Então ele já tem, ó Tem bastante tipo de laranja Mas mesmo assim ele está, ó Com elas pequenas, ó E aqui já vai nascendo outros dois Com elas pequenininhas, né Um lugar enxuto Como é que está, ó Olha esse daqui como está bonito Vou encarregar esses corelhos Para ele não cair, ó Então esse daqui, pessoal Não que vão sobreviver Porque aquele lá de baixo Praticamente já foi, né Ó Esse daqui é o que eu ainda vou comer o mamãozinho Aquele lá de baixo A natureza criou E a natureza mesmo aí Vai consumir, né Que eu vou cortar E vai virar adubo Vai servir para outras plantas Então essa parte aqui, pessoal Não que ela ainda está enxuta Estou plantando macaxeira aqui Para o meio Prantei a horta aqui também, pessoal Já está começando Começando a olhar Algumas plantinhas começando a olhar aqui Que eu plantei, ó Tá vendo? A cebolinha está ali O coentro, pessoal Parece que não vai nascer Que eu plantei O alface está começando a estourar Aliás, depois eu vou mostrar para vocês Né, ó Aqui está tudo fechado Olha só Passa aqui, pessoal O pé de mamão ali bonito Como ele está bonitão, vendo? Ó O pé de mamão O pé de maracujá De caju também está bonito Nentre essas partes de cima aqui, pessoal Não está Está bonito Agora aquelas partes de baixo ali É só água, viu? Até dentro da casa mesmo Né, na garagem Dentro da casa não está não Porque ela é mais alta Mas aqui na garagem Como eu tirei aqui, ó Vou mostrar aqui para vocês Ó Olha agora como ele está Já deu uma escurrida, vendo? Eu só abri de lá e cá Já escondei um pouco, ó Como aqui eu tirei ali, ó O nível dela é ali Uma romenda de uns 80 centímetros O nível da sapata da casa Que eu tirei o material daqui E joguei para lá Então aqui ficou baixo, pessoal E ali ficou duro o chão, né? Aí a água não consegue Enfrutar para dentro do chão Então é desse jeito aqui Aqui eu tenho um projeto aqui Quando eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Um corredor de um metro Aí eu passo a coisa Em cima é direitinho Pronto, água escorre Né, agora aqui O jeito que ela vem aqui, ó Que ela vem lá de cima Chega aqui embaixo Não tem pra andar aí Ela sobe para cima Olha como ela está aí, ó Tá vendo? Ela deu uma escurrida já boa Ó, vou mostrar aqui para baixo Como é que está descendo Aí a filha da garagem É essa situação, ó Já abriu demais, pessoal Acho que também É choveu noite para vocês Começou a chover Terça-feira, né? Terça-feira choveu Praticamente o dia todo Aí choveu a noite toda de terça Para amanhecer a quarta Ontem foi o dia todo, pessoal De chuva também, a quarta De quarta para amanhecer Ontem foi o dia todo de chuva A noite também, pessoal Então, ó E ainda está invernando ainda Olha como está Então, quatro dias, pessoal Chuva é de noite, né? Num raio de sol do nada não teve Então, choveu o dia todo, pessoal Eu vim para a chaca aqui bem cedo Na chuva Voltei na chuva Vim meio dia na chuva E vim a tarde na chuva E dormi, mas sigo acordado na chuva Então, de noite, pessoal Chuveu quatro dias aí Muita água mesmo, né? Então, fica aí Nas mãos de Deus, né? A água que está escorrendo Esse mês também Lá para o dia Para a quinzinha desse mês, pessoal Começa a estiar, eu acredito, né? Geralmente aqui, por aqui Zena, por aí Ele começa a estiar Então, seja o que Deus quiser, pessoal Né? Estamos aí Ó Pé de amora está bonitinho Ó, uma amora Só que não florou, pessoal Mas não está bem bonito Moda Moda água Esse pé de corra aqui Praticamente morreu, pessoal Deixei lá Mas praticamente ele morreu Estava aqui Eu paguei 60 Quanto foi o meu pé de planta Mais caro de até moia Então, ele se foi A natureza De amacaqueira, pessoal Está aqui, ó Esse com o plantinha Você virou o planta ou não? Olhando aqui, ó Está olhando todinho A minha técnica Deixar a metade de fora Mesmo alagado, pessoal Ela está olhando Com gripe donada também, pessoal Ó, espera Ela está olhando todinho Porque essa parte Que eu deixei de fora Mesmo alagado Ela está conseguindo brotar, ó Então, daqui mais uns 15 dias Aí, por aí, ó Ela vai estar aí Vai dar aquela enxugada, né Eu estou pensando Da semana que vem, Ivante Ela vai começar a estiar Mas ainda tem presão de chuva, pessoal Uns três dias Ou quatro dias aqui ainda, né Aí, ó Para baixo lá A gente fala que é capim Capim pode ficar à vontade, né Gosta d'água Fica picando As torceiras de cana ali, ó Está vendo? E água aqui, ó Água parece até um rio, ó Olha Dentro da chaca Olha como vem lá de cima, ó Está vendo, ó Agora vem com força, pessoal Ela tirou um bocado de mata aqui Até para os pães comer Que eles gostam demais Então, pessoal Algumas coisas não gostam d'água Outras gostam E assim encerra a vida, né Ó Goiaba está ficando Cada goiaba bonita Aqui vai ser muita goiaba, pessoal No chugar do tempo Abacaxi também vai ser Muito abacaxi, ó Quando passar o chugar do tempo aí, ó Você olha aí Quando você olha Tem abacaxi Então É pé de um Mas com certeza fica outro, ó Mas ali, ó Mas abacaxi ali é grande Os pés de pinha ali Não sei se vai suportar também Esse pau ali são tudo pinha, pessoal Aqui um Ali um pé Outro pé lá Outro lá Não sei se vai suportar também Está tudo pelado Mas se morrer, pessoal Já tem um pé de goiaba aqui Já nós plantamos outras coisas O pé de goiaba está bonito Aguentar muita água Então faz parte da vida Depois é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que aqui, ó Está virando coisa Uma zoada Está virando Lagoa d'água, pessoal Água para todo lado Para ter a cor e se ela desce por aqui Água com força Comente tudo aqui de cima Olha Depois é isso aí, pessoal Se eu finalizar o vídeo por aqui É ser o que Deus quiser Vamos estar aqui Arritando esse negócio Pinicando esses e... Esses e pé de mamãe Para virar adubo, né? Que infelizmente A gente tem muitos vídeos aí Mas chegou nessa época E não vou suportar, né? Então o que fica aqui O feijão é do lucro, né? Chuva sempre Para vocês Chuva sempre deixa, pessoal Sempre deixa Se não deixa é só Vou fazer até um vídeo aqui No meu feijão Olha como é que está aí A chancelha do feijão aí Carregada de feijão Olha só que ficou também Os que não morreram Está vendo, ó Tem bastante barra de feijão também, ó Está vendo? Os que não morreram, pessoal Está aí, beleza? Pois é, espero que vocês tenham gostar Olha aqui dentro da casa também, ó Olha como é que está Está vendo? Pois é, espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou do vídeo daquele joinha Se inscrevam no canal Deixem seus comentários aí, galera Diga aí na região Se está chovendo ou não Na minha aqui É muita água Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo micro Valeu, galerinha